Pois bem, na madrugada do dia 29 de fevereiro do Corrente, na rua Fernando Vilela, um ciclista teve sua bicicleta colidida por um veículo automotor e, em razão deste acidente, o mesmo veio a falecer. A Polícia Civil, tomando conhecimento deste espaço, especificamente o Dr. Marcelo e sua equipe, iniciaram os trabalhos investigatórios. Logo, nós tomamos conhecimento que aquele veículo, que o veículo envolvido no acidente, era um Corsa, um GM Corsa, e que havia sido levado até uma oficina para ser reparado. Quando o condutor deste veículo ficou sabendo, ele procurou espontaneamente a delegacia, conversou com o Dr. Marcelo, prestou as devidas declarações à equipe do Dr. Marcelo, então instaurado o inquérito policial, nossos investigadores foram ao campo, fizeram diversas diligências, a perícia, como pareceu também ao local, foi feito o trabalho não apenas de perícia de local, como também no cadáver. O laudo policial concluiu que aquela pessoa, aquele ciclista, faleceu em razão do acidente automobilístico. Nas nossas investigações, nós apuramos que, naquela madrugada, o condutor do veículo, Corses, saiu de casa em companhia de um amigo e foram fazer um lanche. No translado, ele acabou se distraindo com um vídeo que estava passando no celular do Carona, a pessoa que o acompanhava, fazendo com que ele perdesse a atenção e viesse a colidir na traseira da bicicleta da vítima, levando-a a óbito. Pois bem, o que o inquérito policial concluiu? O inquérito policial concluiu que ali nós tivemos um trágico e infeliz incidente. Para começo de conversa, não ficou demonstrado qualquer vínculo entre o motorista do veículo e o ciclista que veio a falecer. Com isso, nós podemos descartar por completo um homicídio doloso, em que há a vontade livre e consciente de se praticar um crime, especificamente um homicídio ânimos pecante. Descartada essa hipótese, nós ficamos com o quê? Com a investigação sobre o acidente automobilístico. E todo o trabalho investigatório, que incluiu os laudos periciais, apontaram que realmente ocorreu um fatídico acidente. Em razão disso, o condutor do veículo Corsa foi indiciado no artigo das sanções do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena máxima é de quatro anos. Além do caput do 302, ele vai responder também pelos incisos 1, que fala que a pena será agravada, é uma majorante então, se o condutor for inabilitado, que é o caso dele, ele é inabilitado. E dois, em razão dele ter evadido do local dos fatos, sem prestar socorro à vítima. Essas duas majorantes falam com que o juiz, quando fizer a dosimetria da pena, ele venha a aumentar de metade até dois terços. Como é que fica a situação desse motorista a partir de agora? Bom, o motorista foi formalmente indiciado nas sanções do 302, com o parágrafo primeiro, incisos 1 e 12, como eu acabei de dizer. Os autos estão sendo encaminhados ao Poder Judiciário da comarca para que o promotor ofereça denúncia e o juiz, recebendo denúncia, venha a determinar a citação do réu para se defender em juiz. Ele está em liberdade porque os crimes de trânsito, a priori, eles não comportam pena privativa de liberdade. Se não comportam pena privativa de liberdade, também, via de consequência, não comportam qualquer medida cautelar pessoal.